Música Energia, vitalidade, alegria e muita disposição. Já sabe de onde eu estou falando? Se você pensou no clube da terceira idade, acertou! Aqui os mais experientes são por ação. Tem dança, música, exercícios e muito mais. O clube é muito voltado para a terceira idade. Ele trabalha com ginástica, hidroginástica, natação, temos xadrez, violão, aula de canto, yoga, francês, inglês, espanhol, italiano. Muita alegria e juventude. A aula de dança, está aqui o nosso professor de dança de salão. E temos a tarde literária com trovadores, poemas e contos. Esse é o clube da terceira idade. São diversas atividades para atender a todos os gostos da melhor idade. A dança de salão é uma das mais frequentadas pelos membros do clube que dão um show de juventude. Então é muito prazer estar dando aula aqui no pessoal da terceira idade. Eu dou aula de dança de salão, já vai para cinco anos aqui. Então é uma maior satisfação estar aqui dando aula para o pessoal aqui. Muito bom. Em clima natalino, o coral da terceira idade também está a todo vapor. E olha só como eles são afinados. Passarinho, passarinho, canta lá na mata, canta. Passarinho, canta, canta. Até para os mais jovens a melhor idade é exemplo de vigor, disposição e alegria. Só o jeito deles, o jeito deles tratarem, a espontaneidade, a sinceridade deles nos ensina muito. Porque a gente às vezes deixa de falar algumas coisas e eles já estão numa fase da vida que eles não precisam pensar muito para falar. E isso nos ensina muito na verdade. Eu comentei hoje com eles que às vezes dá a impressão da minha função de regente, mas eu tenho aprendido muito com eles nessa questão de vida. Que eu sei que algumas coisas eu vou levar para o resto da minha vida. E quem sabe um dia que eu estiver num clube da terceira idade, eu possa contribuir com um jovem regente também, com um pouco de experiência, que eles têm me passado. E eles realmente surpreendem. No clube não tem moleza não, mas tem diversão e muito aprendizado. Quem é membro não quer parar mais. É um complemento, né? Pela idade, assim, a gente se sente muito feliz de estar junto com as pessoas que a gente conhece há muito tempo na cidade. E são horas agradáveis que a gente passa por aqui. Isso aqui para mim é uma terapia, é uma alegria. Sempre sento aqui, eu adoro dançar, eu gosto. E era dura feito não sei o que e hoje eu estou aqui dançando alegre. O meu professor foi muito bom e ensina a gente de uma maneira muito gostosa e a gente adora estar aqui. A terceira idade dá mais vida para nós, mais energia. Já foi a época em que terceira idade era sinônimo de ficar em casa, desanimado. Aqui a melhor idade esbanja saúde e disposição. E cada um deles tem um segredo especial para se manterem sempre jovens. É vontade de viver, é vontade de estar todos juntos, é vontade de passear, é vontade de sair de casa e realmente viver. Nada de crochêzinho, tricôzinho, cuidar de netinho, a gente até cuida, mas nós também temos que ter o nosso período de lazer, né? E aqui a gente encontra tudo isso. É muito bom, vale a pena. É atividade, otimismo, pensamento positivo sempre. É saber viver, é muito simples. Nada mais que isso. Viu só? Para você da terceira idade que quer conhecer novos amigos, fazer atividades diferentes, exercitar o corpo e a mente, não fique de fora dessa. Feliz-se ao clube da terceira idade e veja o quanto a vida pode ser divertida. Ficar em casa deprimida, triste, é a pior coisa que tem. Eu saí de uma doença grave, tô aqui, tô feliz da vida, certo? E danço mesmo e acho que isso aí faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo e faz bem para a alma, tá? Principalmente faz bem para a alma. Obrigado. Obrigado.